Olá, a gente está aqui para mais uma conversa de mercado da Iven e eu estou aqui com a Gabriela e o Veronese e com o João Marcos e a gente está no último dia do Startup Weekend aqui em São Paulo, na vertical de Smart Cities, mas a gente e os dois são organizadores aqui, eles estão ajudando a organizar o evento e conduzindo toda essa galera que veio aqui participar, mas a gente veio aqui para conversar, eu queria conversar com vocês porque esse evento ele faz parte da São Paulo Tec Week. Exatamente. Então, Gabi, conta para a gente um pouquinho o que é a São Paulo Tec Week. A São Paulo Tec Week é um dos maiores eventos de empreendedorismo e inovação da América Latina, é a quinta edição que a gente está tendo aqui em São Paulo, é um evento promovido pela São Paulo Negócios, que é da Prefeitura de São Paulo, essa é a quinta edição, como eu falei, e a ideia é que essa quinta edição seja o maior evento, inclusive ultrapassando o número de eventos do longo Tec Week. Então, são diversas verticais, com diversos curadores, pessoal bem engajado na área de tecnologia e inovação. Eu estou responsável pela curadoria de Smart Cities e, por coincidência ou não, estou também organizando o Startup Weekend de Smart Cities, eu e o João, e o João poderia se apresentar também para os curadores. Então, eu também, além da organização da S.W., tenho organização da S.P.T.W., né, em principal Tec Week, e eu sou responsável por Spaces. Na verdade, então, eu ajudei o pessoal a achar novos espaços para colocar os eventos na cidade. Então, eles vinham até mim, a procura me dando uma necessidade, então, sabe, vem para 10, 20, 30, 50, 300 pessoas. São quantos eventos simultâneos, João? Olha, durante a semana inteira, que começou ontem, vai até sexta-feira, a gente tinha registrado na plataforma mais de 650 eventos. Meu Deus! Tudo isso acontecendo durante uma semana na cidade de S.P.? Na cidade de S.P.? Na cidade de S.P.? Começou ontem e termina sexta-feira que vem. Poxa, que bacana! Você falou, Gabi, que essa é a quinta edição. Com que frequência que isso acontece? Uma vez por ano. Sempre em novembro, na última semana de novembro. E a ideia dessa semana é promover negócios para a cidade, então, é por isso que a gente vai dar a prefeitura. É incentivar o agricultorismo, incentivar novos negócios, incentivar a troca de contatos e realmente trazer dinheiro para a cidade, né? Essa é a ideia, por isso que tem tanto apoio da prefeitura. A gente está nessa organização há quase dois meses aí. Isso! A gente começou a escutar sobre essa volta aqui, o que a gente foi chamado. O time de organização hoje está com mais de 50 pessoas. São 50 curadores e co-curadores. Cada vertical tem pelo menos uma ou duas pessoas trabalhando. Nesse caso, nesse evento que nós estamos agora, vocês são voluntários. Sim. Aqui no Tech Week também? Também. São 50 voluntários na organização? Na verdade, os 100 voluntários, né? Porque são 50 frentes e cada frente são pelo menos duas pessoas. Tem os seus co-curadores, né? A ideia dos curadores são sempre pessoas que têm expertise, têm uma experiência na área que ela está curando, justamente para ativar a rede. Eu, como curadora de Smart Cities, tive o compromisso de procurar, dentro dos meus contatos, pessoas que tivessem interesse de promover eventos pela cidade, discutindo e falando sobre Smart Cities. Então, cada curador dentro da sua área, tendo conhecimento das pessoas específicas, vai ativando e vai ligando para o pessoal, convidando para evento, palestras, rodas de conversa. Podem ser qualquer tipo de evento, desde um evento formal, ao evento informal, dentro de um parque, porque eu vou ter, no caso, um evento que é uma roda de conversa no Parque do Povo, de uma startup que fala sobre mobilidade urbana, que ela vende serviços de patinete, bicicleta, integração de patinete com bicicleta e carro, e eles vão estar lá disponibilizando esses equipamentos para que a população da cidade utilize. Então, isso já pode ser considerado um evento. E a gente está ativando a população, a startup está promovendo o trabalho delas para a cidade, para o município, para as pessoas que vão comprar e que vão utilizar esse produto, e para nós, como papel de curador, que conseguiu ativar essa rede. Legal. Quem quiser saber desses eventos todos, desses 600 eventos que estão acontecendo, procura um onde. no próprio site da São Paulo TechBee, que é o São Paulo TechBee, que é o São Paulo TechBee.com, se não me engano. Isso. Tem a agenda, e aí tem a agenda separada por dia ou por vertical. Então, a gente tem, como a Gabi falou, vertical de smart cities, vertical de networking, vertical de comunidades. Então, são muitas verticais, né? São verticais. É, abre o negócio. GovTech. GovTech. GovTech, né? A gente sempre atrela a tecnologia, né? A gente tem biotec. Enfim, são muitas, muitas verticais. Smart cities está sendo a primeira vez esse ano. Ano passado, nas outras lições, nunca tiveram essa vertical, que está sendo a primeira vez. Então, para mim, está sendo a primeira oportunidade de estar curando esses eventos. Estou no QHB também no meu primeiro ano. Eu fui convidado, né? Como minha expertise é trabalhar com coworking. Eu tenho esse know-how há cinco anos, eu trabalho com o QHB, comunidades. Conheço muitos espaços. Então, eu fui convidado para estar na curadoria de espaços na cidade. Quantos mesmo são os espaços que vão estar recebendo eventos da Tech Week? Número de espaços, a gente não tem o... A precisão é que tem espaços que vão ter eventos todos os dias. Mas a gente tem pelo menos aí uns 200 espaços cadastrados que vão estar recebendo. Com certeza tem mais aqui. Esse número, a precisão, a gente não tem. Tem eventos aqui de manhã, à noite. A cidade toda. A cidade toda. E esse ano teve um movimento forte para levar também eventos para a preferia. Exato. Para áreas que não são tão valorizadas. O pessoal só queria área da Perrine, Paulista. Para Lima. Para Lima. Então, hoje a gente tem esse ano, a gente tem orgulho de falar que também tem eventos fora desse grande centro. Eles são eventos pagos? Tem de tudo. Tem eventos pagos, tem eventos gratuitos, tem eventos que são, na verdade, nenhum evento. São vários eventos que tem, que não se fosse um SW, mas é um dia inteiro com mais de uma palestra, mais de uma vertical dentro do evento. A ideia é que não seja pago. O briefing que a organização passou para a gente era que, de cada 10 eventos que eu conseguisse fazer a curadoria, só 30% fosse pago. Para que a gente, de fato, consiga ativar o ecossistema e que mais pessoas tenham oportunidade de participar. Então, pode ser cobrado, mas uma taxa mínima. E isso também tem informação no site. Com relação aos valores? Isso. Tudo está lá. Quem está promovendo o evento, se cadastra, faz o cadastro no Simpl, aqui a nossa plataforma oficial de eventos. E esse evento entra na plataforma oficial do Tech Week e vão estar lá todas as informações relativas ao evento. O local, o horário, o valor do ingresso, quem são os palestrantes, qual é o conteúdo abordado. Então, a galera que quiser participar da Tech Week em São Paulo, acessar o site. Essa é a dica, que lá tem todas as informações. Nas redes sociais, também, no Instagram, no Facebook, LinkedIn. E também nos para a tua cidade, né? A comunicação preta pela própria prefeitura espalhou tanto pelos outdoors, quanto pelos pontos de ônibus. E até monumentos foram colocadas as cores da SPTW. Então, pessoal, obrigada. Espero que vocês curtam. Entrem lá, acessem o site, acessem as redes sociais. E vão fazer parte aí desse grande movimento, desse grande evento aí que está envolvendo a cidade inteira. Ativando o ecossistema de inovação. Gabi, obrigada. João, obrigada. 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 Obrigada.